A música Voz da Mulher, da cantora e compositora Dulce Cunha, aqui de Belém, foi a grande vencedora do 8º Festival da Canção da Transamazônica, o Fecante, em Altamira. A programação gratuita distribuiu 42 mil reais em prêmios na última sexta e sábado, na Concha Acústica da Orla de Altamira. A primeira noite foi dedicada ao Fecante Regional, que premiou os artistas da região do Xingu. No sábado, foi a vez da disputa do Fecan Nacional, voltada aos candidatos de outras regiões do Pará e de outros estados. A música Voz da Mulher, de Dulce Cunha, de Belém, venceu com a melhor canção e levou para casa o prêmio de 9 mil reais. Ao todo, 12 canções concorrentes passaram pelo palco do Fecan Nacional. A programação do festival contou ainda com a primeira feira indígena de economia criativa. No espaço, diversas etnias comercializaram criações artísticas em estamparias de tecido, grafismos, artesanatos de miçanga e artefatos em madeira, sementes e fibras, além do serviço de pintura corporal. O show de encerramento do festival ficou por conta da cantora Adriana Calcanhoto, que encantou o público com os sucessos da carreira. Pela janela do quarto, pela janela do carro, pela perna, pela janela, quem é, quem é, quem é, eu vejo tudo em quatro...